Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. ANFA Sindical realizará reunião sobre reestruturação da carreira no dia 22. São Paulo, 19, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, ANFA Sindical, agendou reunião com os delegados sindicais nos 27 estados, na próxima sexta-feira, 22, para definir as próximas ações pela reestruturação da carreira. O segmento manifestou-se contrário ao anúncio do reajuste de 5% para os servidores públicos federais, feito pelo governo. Conforme comunicado do sindicato, antes de se decidir pela retomada da Operação Padrão, que foi reduzida no mês passado, março, os Auditores Fiscais Federais Agropecuários, AFAS, vão acompanhar o desenrolar dos fatos nesta semana. A Operação Padrão consiste em cumprir os prazos regimentais de trabalho, assim como o cumprimento restrito da jornada de trabalho de 8 horas diárias, sem turnos extras não compensados ou remunerados, e sem almoços estendidos de 3 horas, que obriguem os AFAS a permanecerem mais tempo no ambiente de trabalho, como tem ocorrido. Para o ANFA, a defasagem de 1.620 AFAS vem sendo compensada, em parte, por extensão de jornadas de trabalho, sem pagamentos de horas extras, e descontinuidade de atividades em prioridade a outras. Além disso, informa que em 5 anos sem qualquer reajuste salarial, a carreira nunca recebeu sequer correção de perdas inflacionárias. Enquanto outras carreiras de auditoria e fiscalização tiveram vencimentos corrigidos em 2018 e em 2019. O sindicato destaca, ainda, que em 2000 eram 4.040 AFAS em atividade, quando o valor bruto da produção, VBT, agropecuária, não alcançava 500 bilhões de reais. Hoje, são pouco mais que 2.530 AFAS, com VBT agropecuária estimado em 1,2 trilhão de reais, em 2022.